A minha primeira experiência com a internet foi, salvo o erro, em 96, 97 e tenho a ideia de quando olhei para aquilo e vi, olha a internet é isto, assim uma bolinha a rosar mais tarde vim a saber que afinal aquilo era o internet explorer aquele browser que todos nós conhecemos e que devia-se pagar a multa e essa foi, não me esqueço mais dessa experiência numa fase mesmo, mesmo, mesmo precoce Quando é que eu percebi que este canal podia ter um impacto positivo nas nossas atividades? Foi no final dos anos 90, em 99 quando eu criei, eu estava a trabalhar numa área, num setor dos vinhos era diretor comercial, depois passado um tempo passei a diretor geral e na altura eu criei duas lojas online uma no Shopping Sapo e outra mesmo, nossa, fabricada lá com o sistema todo da Idade da Pedra foi curioso, foi muito interessante e aí nós começámos a perceber, espera lá nós somos um player pequeno, porque era uma quinta ali na região do Dão com cerca de 30 hectares de vinha, o que não é assim muito e nós percebemos, espera aí, mas nós afinal de contas aqui na internet até temos uma dimensão superior aos maiores, aos grandes tubarões e pronto, e foi a partir daí nunca mais acabou estamos aqui agora e aí e aí e aí e aí e aí